O que você está fazendo aí Que lindo, você chegando sorrindo Que lindo, venha para nós há muito espaço Sinta o calor do meu abraço Que lindo, você chegando sorrindo Que lindo, saiba a alegria está esperando Só o dia de você voltar Para se juntar ao nosso amor E aproveitar tanto o calor Por isso eu quero saber O que você está fazendo aí Nesse lugar do frio O que você está fazendo aí O que você está fazendo aí Nesse lugar do frio O que você está fazendo aí Nesse lugar do frio O que você está fazendo aí O que você está fazendo aí Nesse lugar do frio O que você está fazendo aí O que você está fazendo aí